Purchase your tracks today Machaca Records Smile Boy Dera Prometido SN News Reportadas de Novidade DJ Inventaram Muita Coisa Mais Desde ainda não conseguiram nada Oh, 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 oh Eu sou seu pornoe Vamos fazer-nos este amor Lá na terra prometida mulher Tu és a mulher que eu quero casar Dê-me tua mão baby Vamos na terra prometida O Moisés e Borá Juntos forever Dê-me tua mão baby Vamos a terra prometida O Moisés e Borá Juntos forever Darei o meu melhor pra levar a ti Até ao mais infinito Olha, eu sou sortudo Hoje eu tenho meu diamante Essa mulher que não sabe mentir Mulher que me sabe amar Nos dois amor Nos amamos Nem quero te ver chorar Vamos dançar Cuchu, cuchu Cuchu, cuchu O nosso amor é maior Eu vou dar o meu melhor O meu melhor vai ser brincadeira Dê-me tua mão baby Vamos na terra prometida O Moisés e Borá Juntos forever Dê-me tua mão baby Vamos na terra prometida O Moisés e Borá Juntos forever Vou te defender de tudo Não tenhas medo, eu juro Darei de tudo o meu mundo Estar contigo e te a me matar Não quero nada De você para a vida inteira Sou Davi e Batsheba Já inventaram muita coisa mais Desde lá ainda não conseguiram nada Humor Eu sou seu cornoê Vamos fazermos esta hora amor Lá na terra prometida Mulher Tu és a mulher Que eu quero casar Dê-me tua mão baby Vamos a terra prometida O Moisés e Borá Juntos forever Dê-me tua mão baby Vamos a terra prometida O Moisés e Borá Juntos forever SON News Reportar as novidades Oh 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 Amém.